Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Prática de Enfermagem. Agora eu vou fazer um procedimento de bota de una. A bota de una é utilizada em pacientes com úlceras venosas, onde essa bota de una vai fazer uma terapia compressiva, estimulando o retorno venoso. Geralmente esses pacientes têm um retorno venoso com dificuldade e a bota de una vai auxiliar espremendo esses vasos para que tenha um retorno venoso eficaz. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar e acompanhe o vídeo. Bom pessoal, para fazer esse procedimento ele é bem simples. Primeiramente, claro que precisa de uma indicação. Geralmente esse paciente tem um prejuízo venoso do retorno dele, ou seja, o paciente tem uma ulcerar varicosa. Para fazer esse procedimento a pele pode estar íntegra, a pele pode estar ressecada, se estiver ressecada pode ser utilizada alguma coisa para hidratar a pele, aí depende do que você tem aí no seu setor, na sua unidade. Se esse paciente tiver uma lesão cutânea, pode ser feito curativo, tá? Tem as associações que você pode sim utilizar juntamente com a bota de una. Sempre é interessante você ter um diálogo com o seu paciente, mas antes de ter um diálogo, eu vou só mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui a bota de una, ela vem aqui, ela vem em uma extensão bem grande, não necessariamente você vai usá-la toda, geralmente você usa, até finalizar aqui, dois dedos após a região posterior do joelho do paciente, para facilitar a movimentação da articulação, e o restante você joga fora, tá bom? Coloca as ataduras por cima, posteriormente, lembrando que você já vai colocar no mesmo sentido, retorno venoso, eu vou precisar de uma tesoura para fazer o corte, eu tenho esse equipamento de proteção individual, e tem também aqui esse paradrão. Bom, então o primeiro passo é conversar com o paciente. Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo. Jóia, eu vou fazer esse procedimento, você vai ficar alguns dias com essa bota de una, tá bom? Ok, dói, hein? Então, eu vou passar ela agora, não vou apertar muito, porque não tem necessidade de apertar muito, eu vou apertar de uma forma que eu vou estar estimulando os seus vasos, tá bom? Mas pode ficar tranquilo com a amador. Aí, quando eu posso tomar banho com ela? Você pode tomar banho, mas você evita molhar ela, tá bom? Você coloca um plástico ali, pra não evitar molhar, porque se molhar, a gente pode ter algo ruim posteriormente para tirar, então melhor é que você não molhe ela, tá bom? Tá bom. Então, toma todo cuidado com poeira, com tudo, então, ficar sempre atento que você tem o membro, que ele está com uma botinha ali, e é como se fosse um pé engessado, uma perna engessada, porém você tem uma mobilidade, tá bom? Essa botinha, ela vai favorecer o seu retorno venoso, tá bem? Eu vou colocá-la agora em você, tá? Quando eu estiver colocando, você consegue manter um pouquinho a sua perna assim pra mim? Consigo. Ok, então beleza, agora que eu vou colocar. Sempre interessante pedir para o paciente ficar com a perna em 90 graus, pra que isso favoreça posteriormente, quando ele for deambular e não sentir que tem alguma coisa segurando, tá bom? Então agora, já fiz a higienização das minhas mãos, não tenho adornos, e vou calçar os equipamentos de proteção individual. Bom, finalizei, tá? Coloquei a máscara aqui pra baixo, pra ficar fácil, pra que vocês consigam me ouvir com mais nitidez. A perna do paciente já está limpa, se não tivesse, eu teria que ter feito a higienização da perna dele, tá bom? E eu vou começar colocando aqui, deixando livre os dedos do paciente. Aqui, ó, tem ela, veio lacradinha, tá? Então eu vou violar aqui, já vou abrir. Essa botinha aqui. Ó, lacradinha. Vamos abrir. Ela tem uma forma de abrir, se você não conseguir, não tem problema. Você tem uma tesoura, você pode estar utilizando ela, tá bom? Então pra quem não conhece, vou mostrar aqui. Ó, ela é uma... como se fosse uma... uma atadura, mas que ela tem um produto aqui, que vai se oferecer, tá bom? Por isso que posteriormente, você precisa colocar uma atadura de crepão. Beleza? Aqui eu tenho esse paragrafo, tá? Eu não vou cortar isso aqui agora, vou deixar pra ver depois. Eu vou agora, simplesmente, começar por aqui. E quando eu estiver passando as faixinhas, eu tenho que sobrepor em torno de 50% a 75%. Eu não posso colocar sempre 100% dela em um local novo. Eu tenho que sempre estar utilizando a parte anterior pra dar suporte. É isso que eu vou estar fazendo em efeito cascata da coagulação pra favorecer o retorno. de coagulação, não. Retorno de novo. Tá bom? Então, vou tirar ela aqui. Ó, bem como se fosse uma massinha. Tá gelada? Um pouco. Ela é geladinha, tá, pessoal? Aí, nesse caso aqui, ó, eu vou passar uma vez. Vou passar aqui mais uma vez. Aí você pode passar a mão, porque ela tem esse produto, tá bom? Passei aqui. Agora eu começo. Então, olha só. Eu passei ela 100% aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar sempre passando 50%. 50% numa área nova, 50% numa área que já tem. E assim, eu vou até chegar no final da perna do paciente. Tá bom? Preciso que você levasse pra mim. Tá? Então, eu consigo segurar aqui pra não doer. Ó, observem bem que 50% está aqui, 50% na parte nova. Então, essa nova parte aqui, 50% pega aqui e 50% vai pegar uma parte nova. Ó, 50% aqui. Nessa parte aqui, eu passo aqui por baixo e volto pra finalizar aqui o pé do paciente, fazendo 50%. Bom, já passei aqui. Já passei aqui. E agora eu vou estar subindo na perna. Sempre fazendo 50%. Passo aqui. Vem aqui. Ó, vocês viram o que que eu fiz, né? Não amarrei direito, não adiantar o canil. Por isso que dá. Fazer serviço mal feito, cai, tá bom? Mas eu vou continuar aqui. Tá doendo? Tá apertado? Não, tá tranquilo. Não pode apertar. O paciente não pode sentir que tá apertando bastante, tá? Isso aqui vai incomodar bastante ele se ficar muito apertado. Não pode ser frouxo também. Então, tem que dosar o quanto você vai apertar. E aí, depois eu vou tirar o canil, né? E aí Bom, pode soltar a perna para descansar Finalizei, olha só o tanto que vai sobrar Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, jamais eu posso voltar enfaixando isso aqui de volta Não posso cortar e começar colocando de novo Então coloca ela uma vez só Vou pegar aqui a tesoura, vou cortar Beleza, cortei Vou passar a mão aqui Beleza, passei a mãozinha Olha só, tá vendo gente? Se não eu coloco isso aqui direito E o que deu? Deu para a minha cabeça Fiz um serviço aqui que não foi legal Atadura de crepom Atadura de crepom Eu vou colocar ela em sentido retorno venoso Porque eu não posso deixar o paciente ficar com a bota de una sem proteção Tá bom? Vou colocar ela aqui no mesmo sentido Sentido retorno venoso Cuidado para não apertar ela Porque senão você vai apertar mais ainda Ok 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 Ok, pode voltar o pé Bom, finalizei Vocês podem, não sei se vai pegar legal A visualização, mas ficou bem fino Geralmente poderia ter colocado um pouco Mais grosso, poderia ter usado Os dois, mas para efeito de vídeo Eu estou usando Passei ela uma vez até o final Geralmente poderia passar mais enroladinho Para ficar mais vedado e evitar que Água e poeira infiltre com facilidade Aqui, tá bom? Para finalizar, eu vou colocar Aqui um Para-drago E libero do paciente Bom, coloquei aqui Aí depende muito da rotina Da unidade que você trabalha É interessante talvez Fazer uma identificação discreta Para saber qual foi o dia que colocou Qual foi o enfermeiro Qual foi a unidade Geralmente isso é muito utilizado A unidade de base de saúde da família Importante saber Se aquele paciente vai a uma outra unidade Para você ter um rastreamento também Isso é interessante, tá bom? Orientar o paciente Se aqui começar a soltar Para ele ir ao hospital Porque a partir do momento que Esse parabéns começa a perder a cola Não vai colar de novo Ele vai querer passar alguma coisa E ele tentando passar alguma coisa Ele pode apertar muito E fazer garroteamento E vai ter edema de membro inferior Então se o retorno venoso Está prejudicado Vai ficar pior, tá bom? É só isso É um procedimento bem simples, tá? Não tem muito segredo para fazer É uma competência que nós enfermeiros Fazemos principalmente na atenção primária Mas isso não tem Geralmente já fiz isso em hospital também Em pronto-socorro Em municípios menores, tá bom? Gabriel, tá prontinho, tá? Levanta pra mim Senta aí na cama Só pra ver como é que você ficou Ok Mexe os dedos O pé consegue mexer? Consigo Ok, tranquilo Então nós não perdemos A mobilidade do paciente Essa bota de ano Vai favorecer esse retorno venoso E a gente vai estar Ajudando a circulação Lembrando que Se a circulação dele Fica prejudicada Esse paciente vai ter Uma região pobre em oxigênio E ele lembra Daquela cascata Da fisiologia da morte Hipóxia, anota, isquemia e necrose Então a gente pode perder Ou o pé de um paciente Por causa de prevenção Beleza? Se você veio até aqui Assistindo o vídeo Não deixe de curtir Compartilhar E se inscreva no canal E claro Deixe seus comentários Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau